Música Olhar no olho, é importante. Sabe o que o Fagundes me ensinou assim, ó? Para que a fonte nunca seque. E funciona, porque a dele nunca secou. Nunca? Então. Ou fonte que não seca do Fagundes. É melhor fazer, né? Para que a fonte nunca seque. Vocês que são trabalhados na criatividade, não pode secar nunca. Não pode secar. Pra mim, no meu caso, isso fica cada vez mais evidente que criatividade é genuína e produtiva e que tem longevidade tem muito a ver com afeto, com carinho também. Total. Em ambientes em que eu tenho que ser criativo, mas que eu não me sinto acolhido, acarinhado e tal. Protegido. Protegido. A minha criatividade, ela não aflora também. Então a gente está falando de outra coisa também, confiança. Total. Absoluta, né? Porque quando você tem confiança, você também pode se jogar, pode se entregar, pode até pagar mico, porque você sabe que vai ter alicerce para te ancorar. Total. E vocês com o Porta dos Fundos fizeram isso, fazem isso, com o Portátil também, peça maravilhosa. Como é que se dá essa parceria, essa criação, essa troca? Como é que combina essa explosão toda? O Porta dos Fundos começou, quando começou em 2012, eu, por exemplo, eu não conhecia o João. E eu não conhecia a maior parte do elenco, eu não conhecia. Eu conhecia poucos, assim, e era colega e tal. E as pessoas, ah, é um fenômeno o Porta dos Fundos. Mas eu acho que antes de ser um fenômeno para o público, foi um fenômeno para a gente, assim, porque podia dar muito errado. A gente podia não ter absolutamente nada a ver na criação. E acho que isso afetaria o que é, né? E depois de ter virado o teatro, que é um lugar que você tem que ter uma... Que é o Portátil, né? Uma cumplicidade absoluta. Porque aí você passa a dividir hotel, camarim, van, coxia, viagem, avião e tal. Ali era o sentido mais profundo da parceria e criatividade. Porque a gente alugou três meses uma sala, um teatro, e foi para lá, sentou. E aí? E uma página em branco. Uma página em branco. Mas foi bem isso, não foi? Foi isso. É um jogo, na verdade. Aí dá mixologia, aí dá essa coisa toda do que a gente está falando ali. É vermute para um lado, é uísque para o outro. Qualquer ritual serve para você unir. Quando eu fazia minha peça, que eram os altruícias, eram cinco em cena. Então a gente tinha um ritual também. Botava uma música e dançava. Dançava, assim. Fecha os olhos e dança. Dança, se joga, solta, mexe o corpo. Que é bom. Você já decorou o texto? Eu chegava sempre duas, três horas antes da peça começar e passava todo o meu texto. Essa é assim também? Eu sou. Eu respeito muito o meu ofício. É, eu também. Sabe, João? Não, mas não é só o ofício. Ele chega no aeroporto quatro horas antes para ir para Curitiba. Porque eu gosto, porque eu amo o meu trabalho, eu vou arrumado, eu vou cheiroso, eu chego antes. A gente está no hotel. O Gregório, por exemplo, chega quatro horas depois. Eu já sei de histórias dele. É muito engraçado. Mas a coisa do ritual é muito importante mesmo. E é engraçado porque... É isso, né? Teatro é ritual, é convenção. A gente vai criando ali um monte de símbolos que colocam a gente no mesmo lugar. E a gente, por exemplo, a gente vai criando ritual. Então, um dia... É o bracinho, eu seguro minha mão na sua, não sei o quê. Aí, no dia seguinte, tem que ser isso com o pé para frente. Com o pé para frente. Aí, no dia seguinte, tem que ser isso com um pulo no final. No final... Aí tem beijo. Aí tem beijo na boca. João, fica atrás de mim. Eu quero não me beijar na boca. Vem aqui, dá um beijo. Aí ele faz... Ele tá me abusando. Eu fico tentando ver isso aí. E a gente se provoca também, né? Óbvio. Em cena, muitas vezes, tem que fazer, né? João, é sempre cavalo. Tô precisando de um cavalo. Aí eu olho no olho dele... Eu faço muito bicho. Eu gosto muito de fazer bicho na peça. Então, sempre eu boto um bicho assim. Então, fazendo uma cena aqui, se é no mato, eu faço um gambá passando. Como é que é um gambá passando? É, é lindo. Isso é uma técnica que ele trouxe... Lá de Curicica. Vocês foram pro Emmy, em Manhattan? Adoro falar esse assunto. Adoro. Nossa, você tinha que ver o Lobianco. Como foi? Você é desencantado. Como é que foi o Lobianco lá? Bom, o Lobianco nunca tinha ido pra Nova York. Foi minha primeira vez. Jura? É porque eu falava assim, eu só vou pra Nova York se for pra... Ganhar um Emmy. Ganhar um Emmy. Você brincava com isso. Ai... Não, imagina. Mas foi... Mas de fato foi o que aconteceu. Pois é, então. Aí a gente foi lá, porque a gente concorreu lá com o portátil. E aí... Aí pronto. Aí o Lobianco já pegou o marido dele, botou a bolsa... Aí pronto, entrou aqui. O Lobianco sempre tem essa carinha olhando assim. Sete horas antes do avião sair, ele já tava lá parado com a bolsa dele aqui esperando. Aquela antecedência, né? Aí, bom, entramos no avião. Aí, menina, quando soltou esses dois em Nova York, era um tal de cachecol e foto e história. E falando com intimidade. Hoje a gente vai ali na... Meat Market. O Lobianco nunca veio aqui, pois é, mas eu já conheço todo mundo. Mas é porque quando eu vou num lugar pela primeira vez, eu não tenho medo de ser turista. Mas é claro, tá certo. E ele não falava com a gente, não. A gente falava, vamos lá, não tenho tempo. Tem que ir, não. Você é onde? Você é onde? Você é onde? Eu falava, o Lobianco, a gente tá aqui junto. Ele, não tamo, não. Não tamo, não. Eu? Eu não tô com vocês, não. Conta um pouquinho da história de você bartender. Bartender, fui. Eu, o quê? Coisa de 15, 16 anos atrás, fazendo teatro, alternativo, sem grana, sem nada. Não sei o que. Correndo atrás, eu tô. Correndo atrás. É isso. Falei, pô, qual o trabalho que eu posso fazer que não vai me ocupar o dia e que, enfim, que eu vou conseguir ter um dinheirinho e tal. Bartender. Fui trabalhar na boate Dama de Ferro, que fez história aqui no Rio de Janeiro. Onde, inclusive, nós nos conhecemos. Nos conhecemos, com certeza. Marcou uma geração, marcou uma época legal, né? Você ficou fascinado com o mundo dos drinks? Bastante, assim. Eu lembro que na época eu fiz curso com a Sandra, Sandra Mendes. Sandra Mendes, que vai estar no programa também falando de Blood Mary. Uma Lenda, eu adorava a Sandra, era icônica, né? A Sandra, aquela figura extravagante e tal. Qual era o seu drink favorito de fazer? Olha, eu fazia, naquela época que não era moda, ainda, gintônica. Ah, pois é. Eu adorava. A gente tá falando de 15 anos atrás. Exatamente. Eu me apaixonei por Negroni na época. E você tem alguma história engraçada, assim, de ser bartender, assim, alguma confissão, algum... Alguma mão que passou em algum lugar. Uma mão, uma coisa que veio numa casa que eu fui, alguma coisa assim. Pegava gente? Pegava gente. Pegava bastante gente? Pegava bastante gente. Opa, aí, ó. É porque tem uma coisa do bartender, né? Assim. O que é a coisa do bartender? Eu não sei. Mas tinha, entendeu? É curioso como o mundo dos drinks invade no cinema mundial. E eu assisti um filme, que, aliás, é um dos meus filmes prediletos na vida, que é Quanto Mais Quente, Melhor. Tem uma cena sobre o Manhattan, sobre o drink. E tem Mellie Morrow. Eu sou influenciado por Mellie. Ah, eu também. No portátil. Exatamente. Muito no camarim. No portátil, fazendo, você vai ver. É, no camarim mesmo, eu sinto muito essa diva. Não, e é um filme de 1959. Então, olha só, Manhattan já é um drink lá das antigas. Billy Wilder, o autor de Quanto Mais Quente, Melhor, laçou e colocou no filme. E aí, eu ia propor um desafio pra vocês, pra gente brincar com essa cena. Bora. Então é isso aí. Vamos nós. Olha só. É uma galhofa, tá, gente? Vamos brincar. Ai, Mari. Quer fazer a Merlin? Claro. Eu acho que eu tô mais preparado. Não, mas estamos num trem, não é isso? Estamos num trem. Então acho que vale fazer um... Isso, vai. Vai. Agora a festa vai começar. Isso. Mas, ó, acende a luz, não tô enxergando nada. Ninguém pode saber da nossa festa. Mas posso derramar. Então derrame. Quem sabe não vira uma festa surpresa. Qual é a surpresa? Eu vou te mostrar. Opa, tá rolando uma festa? Particular. Vai embora. Eu tô dentro. Você ainda tem aquela garrafa de vermute? Tem, vou pegar pra nós dois. Vou achar. Aqui, ó. Quem precisa de vermute? Tem uísque. Podemos fazer um Manhattan. Temos uísque. Aí. Aqui. Mas é Manhattan? Você não precisa saber. A gente bebe. Bota aí. Ai, você não entendeu o que é uma festa particular? Vai em boca. Coloca aqui na coqueteleira. Devagar, com vermute. Vem cá. Será que tem uma ceregia marrasquina? Tem aqui, ó. Ó, come. Aê! Que delícia. Você tem que pegar gelo, não? Deixa que eu for. Vou passar no posto e vou pegar um gelo. E eu aqui com os meus amados Lobianco e Jovem. Tchau. Que delícia. Falou de Manhattan. Obrigada. Saúde. Tchau. Tchau.